Música Hey, o meu nome é Jack Oliver e seja bem vindo ao Vengloric Escrito Venglorioso dá like antes do vídeo carregar Vocês vêm perguntando muito por e-mail na nossa página no Facebook, Twitter e aqui no Youtube O porquê da falta de vídeo Para quem é novo no canal e ainda não sabe, aqui no canal temos vídeos diários Então todo dia tem vídeo novo E alguns dias da semana temos 2 ou 3 vídeos Já chegou dia aí que tivemos 4 vídeos em um mesmo dia E porquê Jeff agora está sem vídeo no canal? É vídeo a cada 2 ou 3 dias O que está acontecendo? Então pessoal, seguinte Eu vou explicar para vocês aqui de forma breve Além disso, no decorrer desse vídeo irá aparecer fotos aí do lado Mostrando quem foram os ganhadores do Ice da semana passada Isso mesmo, então fique ligado no vídeo Em alguns momentos irão aparecer a foto com o comentário do ganhador do sorteado do Ice da semana passada, beleza? Então primeiramente vou explicar qual a minha rotina para vocês terem noção do que está acontecendo Eu trabalho com sistema de segurança, é isso mesmo, sou um técnico em tecnologia e segurança Faço instalações de câmeras de segurança, cerca elétrica, alarmes e tudo que envolva segurança eletrônica e digital Trabalho durante o dia todo, pela manhã e pela tarde Geralmente a noite é o tempo que sobra para produzir os vídeos para vocês Isso mesmo, durante a noite estou respondendo comentários, editando o vídeo e gravando aqui para o canal Meu tempo à noite é exclusivo e totalmente do canal Exceto nos finais de semana Sabe como é? O Jeff também é de carne e osso E o final de semana é sagrado e eu preciso e mereço descansar Porém, todavia, entretanto, agora eu estou um pouco, digamos que, ocupado e muito ocupado Além da minha carga horária, que eu acordo às 7 da manhã e trabalho até às 6 da noite Agora eu estou tirando a minha habilitação, isso mesmo, minha carteira de motorista E os horários da autoescola é muito longo, eu tenho que entrar lá 6 horas e só saio 10 e meia da noite Quando eu chego em casa já é mais de 11 horas Aí não dá tempo de gravar vídeo algum Só para vocês terem noção, estou gravando esse vídeo exatamente 1 e meia da manhã E passarei em média 1 hora e meia editando para passar esse aviso para vocês Acredito que vocês estavam querendo um porquê da falta de vídeo E esse vídeo é exatamente por isso Agora vocês sabem qual é a minha rotina Eu trabalho durante todo o dia e à noite é o único tempo que eu posso trabalhar aqui no canal Infelizmente esse processo aí até conseguir minha habilitação vai exigir um pouco de tempo Então essas duas próximas semanas teremos poucos vídeos durante a semana Talvez 2 ou 3 Mas não passaremos disso por falta de tempo Tentarei gravar nas madrugadas em alguns dias, mas não sempre O Jeff precisa dormir Então é isso, o recado foi breve Espero que vocês compreendam o que está acontecendo E não fiquem puto comigo por não estar trazendo bastante conteúdo como vocês querem E assim que tudo normalizar Teremos todas as séries do canal de volta à rotina normal VG Dicas Venglory Tutorial Batalha de inscritos Treta de guildas E todas as outras séries aqui do canal estarão de volta todos os dias da semana Espero de coração que vocês tenham compreendido esse recado e entendido aí meu lado O porquê da falta de vídeo Muito obrigado pela sua atenção E nos vemos em House of Old Tchau Tchau